No último domingo, 24 de julho, aconteceu o primeiro campeonato de skate de Pinhuí, organizado pelo Departamento de Esportes da Prefeitura Municipal. O evento foi realizado durante todo o dia de domingo na pista de skate, anexo ao Complexo Poliesportivo da Cidade Carinho. Atletas profissionais e amadores, vindos de diversas partes de Minas Gerais e do Brasil, competiram para chegar entre os três primeiros colocados de cada categoria. Foram dezenas de inscritos de todas as idades, das categorias masculino e feminino. O diretor do Departamento de Esportes de Pinhuí, Matheus Palinha, veio ao estúdio do Onda Esporte na última semana para falar sobre o evento. Tá muito legal, né? A expectativa é a melhor possível. Hoje mesmo o pessoal do Obras tá finalizando lá uns ajustes na pista, né? Pro pessoal poder fazer as manobras com facilidade, entendeu? Tirando algumas imperfeições. Amanhã a gente vai dar uma limpeza geral lá, vamos levar até um caminhão-pipa para lavar a pista mesmo, para ficar sem pureza nenhuma, sem nenhum grãozinho, para não atrapalhar nenhuma manobra. Então assim, a gente tá muito feliz e com a expectativa gigante de fazer um grande evento lá. Muito legal. As inscrições terminaram ontem e como que foi aí? Foram muitas inscrições feitas? Como a gente não é do meio do skate, assim, a gente conversando com o pessoal, tem muitos atletas que costumam vir, isso já é natural dos eventos de skate, eles costumam fazer inscrição no dia. Ah, sim. Eles chegam e fazem inscrição no dia. Entendi. E aí a gente vai abrir essa sessão, né? A gente já abriu, nós já estamos com mais de quase 50 inscrições já, de atletas. Que legal. E provavelmente nós vamos chegar aí nos 80 inscritos, com certeza, pelo que a gente tem conversado com o pessoal, porque o pessoal às vezes tá definido em questão de transporte, né? Como é que eu vou e tal, e tentando fechar parceiros para poder vir juntos, entendeu? Então vem 3, 4, 5 skatistas em um carro só. Então tá super legal. Creio que a gente vai ter um evento muito bacana lá no Pau Esportivo. Os vencedores de cada categoria foram Categoria Mirim Primeiro colocado, Cauê Augusto, de Três Corações Segundo colocado, Fred Moreno, de Pitangui Terceiro colocado, Pedro Henrique Zacarias, de São Paulo Categoria Iniciante Primeiro colocado, Iago Pereira, de Passos Segundo colocado, João Vitor Oliveira, de Bandeira do Sul Terceiro colocado, Davi Ribeiro, de Passos Categoria Feminino Primeira colocada, Nina Dias, de Poços de Caldas Segunda colocada, Vivian Oliveira, de Três Corações Terceira colocada, Dayara Silva, de Pinui Categoria Amador Primeiro colocado, João Marcelo, de Pinui Segundo colocado, Renato Ribeiro, de Belo Horizonte E terceiro colocado, Paulo Henrique, de Pinui Categoria Master Primeiro colocado, Negrete, de Divinópolis Segundo colocado, Marcos Ortelino, de Matheus Leme E terceiro colocado, Vinícius de Moraes, de Contagem Parabéns a todos os atletas que participaram E ao Departamento de Esportes de Pinui Pela iniciativa Que venham mais campeonatos como esse Para a nossa cidade carinho Pela iniciativa 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 Legenda por Sônia Ruberti